Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência, mais um Boas Novas no ar. Hoje a gente está recebendo os Faixa Preta aqui, você vai saber daqui a pouco, vamos falar de um projeto maravilhoso que envolve luta como método de disciplina, de ensinamento e de evangelismo, você já ouviu falar no pregador do tatame? Eu já vi pregador no telhado, na igreja, mas no tatame tem gente pregando e é muito bonito o projeto que você vai conhecer daqui a pouco, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores, falar com o pastor Ronaldo, acho que o pastor Ronaldo já fez alguma luta antes, já praticou? Minha esposa Rick, Rick Só, que eu já fiz Kung Fu lá na minha adolescência, aí ela olha para mim assim, eu disse, olha, vai assistir o filme do Bruce Lee aí que tu vai ver que as aparências enganam, aí ela começa aqui. Na hora que ele ia ver o filme do Bruce Lee, saia dando chute no poste, na rua. Imagina só, né? E o seu filme também faz, Ronaldo? Ele, talvez faça, comece a fazer judô agora aí. Cuidado, hein? Ele é mais ocupado, o Estevam tem, é igual dos nossos convidados aí, o pessoal vai ver aí, é outro nível, né? Opa, que você é uma faixa preta, aí o que que tu espera, né? Eita, caramba. Mas, meu amigo, como é que está a nossa central de semeadores, Ronaldo? Muita benção de Deus, olha, dando uma atualização até para todos os semeadores, o canal de São Paulo, a gente está perto, o local onde a gente estava instalando os equipamentos necessitava uma melhoria, uma reforma na antena, isso já foi terminado, a gente já iniciou o trabalho de instalação, de testes, de transmissão. Então, vai ser uma benção, assim, vou anunciar aqui ainda no Boas Novas no ar, num futuro bem próximo, mas Deus está fazendo grandes coisas através desse ano e dos semeadores da Rede Boas Novas. André, eu fico assim com uma expectativa muito grande que os nossos vizinhos aqui paulistas possam ser abençoados, igual a gente está sendo aqui no Rio de Janeiro com o canal digital, não é isso? Eu encontrei várias pessoas essa semana na igreja dizendo, olha, pastor Ronaldo, canal 5.1 aqui na Zona Sul, está uma maravilha, está melhor que as concorrentes, hein, André? É isso aí. O pessoal está dizendo que está melhor que as concorrentes ali, que coisa maravilhosa, é o sinal, a programação. Inclusive, o Edson Gil também está participando conosco, ele é de Belforrocho, Belforrocho é assim, bem, assim, é baixado aqui do Rio de Janeiro, né? Mas já bem distante, depois ali de Caxias e tudo mais, e está ali assistindo a Boas Novas. E eu lembro, André, inclusive de Belforrocho, infelizmente ele não está mais no nosso meio, um semeador fiel, que era o irmão Antônio Nunes, ele semeava na Boas Novas desde o Jesus Sate. Daquelas duas horas só que a Boas Novas tinha, né, no satélite. Antena parabólica, analógica, e lá para 96, 97, o irmão Antônio Nunes era fiel semeador desde lá. A Boas Novas chegou no Rio, chegamos agora ao canal digital, ele não está usufruindo isso, né? Mas plantou, semeou, né? E muitas vidas estão sendo alcançadas aí por causa da atitude de homens semeadores como o irmão Antônio Nunes, né? Fica esse exemplo para nós e para você, querido telespectador. Vem semear, liga para a gente, manda um zap, manda um e-mail, é 24 horas, pode participar conosco, tá certo? Estamos aqui aguardando a sua ligação, vem participar, vem semear, juntos somos mais fortes. É isso aí, obrigado, Ronaldo, pela participação para todos os semeadores. Eu quero só deixar você à parte de um projeto também que a Rede Boas Novas acabou de desenvolver no dia 9 de março, tem estreia em todas as plataformas digitais e eu ainda vou dizer aqui a data que a Boas Novas vai transmitir em primeira mão, na íntegra, um novo filme de animação, cross para a criançada, enfim, para os adolescentes que ensinam a palavra de Deus. Dê só uma olhada no trailer. Não foi para isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga, o festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível. Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Já tá chegando, dia 9 de março, depois de amanhã, você vai poder ter acesso ao Cross em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, que é de graça. Você pode assistir na íntegra todo filme que tem 52 minutos. Esse é um filme que a gente fez musical baseado em músicas tiradas dos textos da Bíblia, junto com a referência. Ou seja, seu filho, quando aprender a música, vai decorar textos bíblicos chaves. Então, isso vai ser algo de... Assim, pra edificar a nossa criançada e a juventude de todo o Brasil, tá bom? Eu vou pra um rápido intervalo na volta. Vou falar com o pessoal do Faixa Preta de Jesus. A gente volta já já. O sonho de qualquer pastor do Brasil é ter uma embresia sentada no banco dele, um monte de Faixa Preta, porque ninguém mexe com a igreja. Mas eu tô brincando, tô falando com o pessoal do Faixa Preta de Jesus. O Márcio Castilho Duracell, ele é coordenador geral do projeto, também é professor. E o Robson da Silva Santos é professor do Faixa Preta de Jesus. Tão aqui pra bater um papo, gente. Obrigado pela presença, meu amigão. Obrigado pela presença de vocês. Uma honra, tá aqui. Eu brinquei aqui no início todo, o pastor gostaria de ter uns Faixa Preta no meio, assim, mas deu qualquer problema, ele bota os Faixa Preta de Jesus pra resolver a história. Primeiro contato que eu lembro, assim, do Faixa Preta de Jesus, eu tava vendo o UFC. Quando acabou a luta, foi com certeza, acho que do Jacaré. E no final, naquele momento de agradecimento, agradecer a Deus, você quer a família, não sei o quê. E no final, ele pediu pra falar, ali, Faixa Preta de Jesus! Ele fez assim, que legal! E eu não sabia que era um projeto em si, eu achava assim. Ah, ele tá falando de uma galera que luta, que é Faixa Preta, mas é cristã, ou ama Jesus, então é Faixa Preta de Jesus. Na verdade, ele tava fazendo referência ao projeto de vocês. E esse é o nosso parceiro, o Jacaré é muito bacana, tá sempre lá com a gente. Vai ser como um monte de lutador hoje, de MMA, principalmente, né? Isso, com certeza. Os irmãos Nogueira, né? Minotauro e Minoturo, tá com a gente lá, nossos padrinhos também. Tá sempre ajudando, tá sempre com a gente lá, dando aquela força lá pra garotada. Mas como é que começou? Qual é o teu histórico? Você como, enfim, né, coordenador do projeto, você deve ter acompanhado um pouco do histórico também da fundação disso tudo. De onde veio esse projeto, Faixa Preta de Jesus? Cara, isso é uma história muito bacana. É uma história muito bacana e também um sonho, pra mim, um sonho realizado, né? Que é trabalhar com criança e também com adolescente, com todas as idades. Lá a gente trabalha com todas as idades. Qual o mais velho? Desculpa até entrar no meio da tua resposta, mas a gente imagina muito luta, muito criança. Às vezes tem uns velhinhos que querem fazer MMA. Tem, 75 anos. Tá brincando, fazendo MMA? Sério, sério. E você vai, olha pra ele, tá lá. Bate muito o garotão. É, é, vai pro chão, faz aquele submisso que ele rola, né? 75 anos, cara. Tem uma senhora lá também que ela tá com 68, 70, por aí, por aí. Cara, você vê, ela faz força com as meninas mais novas lá, as meninas falam, mestre, ó, ela é muito forte. Que legal. E ela usa aquela força, né? É muito legal ter essa interação de idade, né? E garotada e o pessoal mais ancião. É, criança operativa, criança, o que eu consigo te dar, as crianças, né? Tá tudo ali, eles acabam se interagindo com as outras crianças e você fala, nossa, ela não tem esse problema. Que legal. É muito bacana. E começou como? Assim, de onde veio? Isso aí, o Ricardo, né, que é o gestor, Ricardo Cavalcante, que é um cara que acolhe, é um pai, né, lá dentro. Ele sempre se identificou com isso. Cara, na história dele que ele conta, ele fala que ele teve um sonho. Uau. Ele teve um sonho. Boas coisas nascem com sonhos, cara. É, um homem todo de branco e aí ele tava com a mão furada. Você vê que no nosso todo, ele tem tempo. Era Jesus de Kimono, você lá? Aí ele falou assim, poxa... Jesus de Kimono, porque eu tô acostumado com Jesus com as vestes brancas de filme. Era de Kimono. De Kimono. Sensacional. Então, então ele falou que, pô, Ricardo, a gente tinha nada a ver com luta. Ricardo... Ah, ok. Ele não era louco. Era de comida na rua, era envolvido em tráfico. Ricardo, tem uma história que você falou, ele fala lá que ele nunca viu dinossauro e disco voador, mas o resto... É, já vi de tudo. Já vi conhecido, já viu tudo. Então, ele falou, pô, nada a ver. Pô, mas se ele viu Jesus de Kimono, já viu de tudo mesmo. É, aí ele ficou pensando naquilo, cara. Ele ficou pensando naquilo, ele ficou faixa preta, faixa preta e ficou naquele sonho, naquele sonho. Aí um belo dia, ele achou um amigo, um amigo dele, conhecido e tal. E cadê-me, ele viu um cara de Kimono e falou, pô, faixa preta. Aí ele entrou. Entrou de cabeça, começou com duas, três, quatro crianças na igrejinha e saiu dali, foi pra outro lugar, foi pra outro lugar e foi, foi. Ele insistiu, ele foi insistente. Eu tava bebida, com um pouco de depressão e tal. Quando a gente começa no esporte, a gente não pode parar mais. Quando a gente para, fica meio depressivo, fica meio violento. Aí eu entrei no esporte pra tirar a minha raiva, que eu brigava muito com meu pai, com minha mãe, discutia muito. Aí eu comecei a entrar no esporte, meu pai pensou até que eu ia ficar mais violento. Aí ele viu que eu ia... Que tem isso, né? O cara às vezes é violento, aí bota pra fazer uma luta. Que é isso? Tu vai dar uma habilidade pra um cara que já é violento? Acalma, né? Acalma o cara. Aí eu era muito violento, muito nervoso. Aí eu brigava muito com meu pai, com a minha mãe. Aí quando eu entrei pro esporte, aí meu pai, pô, você vai ficar mais violento. Aí eu fiquei mais calmo e tal. Aí ele viu que o esporte melhorou a minha vida. Aí quando eu fui lá pros pastores de Jesus, aquela harmonia toda. Quando você vai lá, você sente a harmonia toda. Você vai pra lá, você não gasta nada. Não gasta nada. Tem muitos projetos que você passa por aí, você gasta muito dinheiro de pastagem, de gasta da sua comida. Lá não. Ensinam comida. Dão lanche, dão biscoito, dão suco, dão tudo. Dão uma palavra amiga. Aí chega lá na hora, faz uma oração. Aí você pega aquela oração, aquele crime é bom. Você esquece da vida lá, esquece dos problemas, esquece tudo. Quando você tá treinando lá dentro. E vai pro tatame. É bom que o cara que é muito descontrolado em casa vai lá com o professor, o professor dá uns rapa nele. Rapidinho ele. Lá é muita disciplina, muita disciplina. Que é uma coisa que o pessoal... É exatamente isso. A arte marcial disciplina o cara mais brabo do mundo. Eu já vi, eu conheço situações de amigos, é brabo. O cara entrou pra fazer jiu-jitsu, ou judô, ou boxe, qualquer coisa. Acalma o cara de uma maneira assim. É, porque lá tem muitas crianças, todo dia entram as crianças diferentes, entre adolescentes diferentes, pessoas diferentes. E eu tenho a disciplina do tatame, né? A gente professor, a gente tem a disciplina do tatame. Ali a gente é considerado algum lugar sagar, ali não pode isso e aquilo, a regra, ali tem que ser do mestre, ali tem que acatar aquilo tudo. Saiu do tatame, sem o chinelo, 30 fricções. E vai embora. Isso reflete na casa, né? Eu acho que o cara pensa que não, mas ele vê a autoridade de pai, ele começa a entender. Isso reflete. Isso, e as mães falam isso aí, que você acabou de falar. Ela fala, olha, ele mudou muito, cara, tudo lá ele pede, tá pedindo agora. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, como é o envolvimento também do Faixa Preto de Jesus com os lutadores profissionais em si? Eu tô falando um pouco do projeto que tem com uma garotada, mas vocês têm um trabalho muito interessante junto aos lutadores, né? de ponta e tudo. Inclusive, a gente tem, acho que algumas fotos do lutador Thiago Mamute, uma recuperação, assim, tem duas fotos, né? Antes, aí é ele antes, uau. Vocês encontraram ele assim? Isso aí, 35 quilos, 38, 35 por aí. O cara tava mesmo desnutrido mesmo, acabado, e aquilo ali comoveu um monte, chorei. Tá brincando. Cara, eu falo assim, a voz até embarga um pouco, porque... Esse é o Thiago agora. Aí, o Thiago aí. Hoje eu levo ele pra malhar, hoje o Thiago, ele tá lá com a gente. Tem como botar de novo outra foto? Volta pra mim outra foto. Olha que bonito, eles pegaram o lutador Thiago Mamute, eles encontraram com 35 quilos jogado no chão, e olha que ele se tornou um lutador treinando forte, levantando peso. Forte, forte. E olha, pra derrubar ele na grade, defesa de queda, o cara é duro pra caramba. Não sabia dar um soco, não sabia cair sentado. Hoje, a gente treinando, passei tudo que eu aprendi, passei num escondo, passei tudo. Ah, você vai ser, ele quer ser lutador, mestre, eu quero ser... E tá aí, cara. Disciplinado, educado, igreja. E hoje, eu botei ele como professor lá das crianças, e as crianças adoram ele, faz brincadeira. Inclusive, tem um pai dele, depoimento do pai do lutador Thiago Mamute, falando sobre essa recuperação que ele teve, junto com a ajuda de Deus, através do pessoal do Faixa Preta de Jesus. Veja só. Eu sou o pai do Thiago Mamute, e graças a Deus ele foi tirado, juntamente com o Ricardo, do projeto Faixa Preta de Jesus. Nós conseguimos resgatar o Thiago do mundo do craque, quando ele tava caindo lá na sarjeta, viciado em cocaína, viciado em maconha, traficando também, e assaltando, e graças a Deus, através do projeto Faixa Preta de Jesus, Jesus na nossa vida, Thiago hoje é uma nova criatura, está aqui, treinando aqui no projeto, e vai estrear sua primeira luta profissional. Uau! E acho que isso, não é só o Thiago, a gente deve ter vários e vários e vários testemunhos de pessoas. Tem muita história pra contar. Deixa eu ir pra rapidão, então na volta a gente conta alguma dessas histórias sobre esses verdadeiros evangelistas e pregadores do tatame. A gente volta já já. Márcio Robson, São Faixa Preta de Jesus e a gente continua falando um pouco sobre um projeto maravilhoso que eles fazem de recuperação, de socialização e de evangelismo através de artes marciais. A gente viu no outro bloco um lutador, mas isso acontece direto, né, com criança que é recuperada, que tem problema. Você falou até de, achei legal no primeiro bloco de inserção de crianças com síndrome de Down, problema de sociabilidade, vai pra lá, bota no tatame e todo mundo fica igual. Acabou. 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 Tinha um lá, o Guilherme, ele chegava, pegava o nosso, ele tinha mania de chegar assim, né, e grudar no pé e ficar assim, ó. E eu, peraí, olha só, e não soltava, você tinha que ter paciência, conversar com ele. Não, olha só, ó, vamos lutar agora? Vamos lá pro octógrafo, a gente vai lutar agora. Eu e você, ele é? Aí ia pra lá e ficava, rola pra cá, rola pra cá, e suada já, e ele não cansa, né? A criança não cansa, cara. Não, ele ficava, né, e ficava pra lá e ir pra cá, ia pra cá, ia pra lá, não para, tinha que botar ele sentar na hora da pregação e vem, vem, todo mundo sentar e vem, vem, vem. Aí, hoje, ele, ó, não pode, fica aqui, tá? E fica lá. Entendeu? E aí não parece que não tem nada, tranquilo. E a gente tá vendo algumas fotos enquanto a gente bate papo um pouco do projeto pra você conhecer um pouco do ambiente. ele acontece em um local específico e hoje são vários polos? Não, é um lugar específico, muito grande. Hoje a gente tem 500 placas de tatame corrida, a gente tem o octógono oficial que o Minotauro deu pra gente. Uau! A gente tem o octógono que era do antigo Pride. Uau! Que ele deu pra gente, tá lá. Sensacional. A gente treina muito nele, entendeu? E é muito grande, é muito grande. A noite ali, de segunda a quarta e sexta... Olha de criança, né? É, a sua de criança dá uma faixa de 130 crianças à noite, mas na parte de kimono, né? Que é tudo junto, a gente separa professores. Mas só aí nessa foto aí tem 300 crianças, 400 crianças? Dá, dá 400 crianças. Dá 400, em geral, 400. Uau! 380, 400. E já, assim, claro que no nível das crianças, o intuito, além de social... Enfim, da sociabilidade e tudo, é de profissionalizar a criançada. Já tem criançada que tá competindo, tá ganhando, torneios e tudo. Minotauro botou agora aí, né? O grande Islã de Abu Dhabi, né? Que a gente participou, é uma coisa muito... Aconteceu duas vezes já, né? Tava até comentando com o rapaz. Em Petrópolis teve a primeira e teve a segunda aqui no HBC Arena. A gente botou as criançadas, a faixa branca, que nunca lutou na vida. A gente botou lá. É um evento grande. E é legal pra uma competição pra assistir um pouquinho. Deveu medalha, tiraram foto com o Minotauro. Isso é amarra, entendeu? O Minotauro visita lá direto. Eu falei com ele, né? Mestre Raul, a gente tem que estar sempre aqui com as criançadas. Não, ele tá sempre lá, né? Conversando, brincando. Mas tu falou pra mim no momento também, porque tem... Quando eu tava dando o exemplo daquele menino, tem um momento da pregação. Como é que é isso? Como é que é a didática do dia a dia de um aluno que é faixa preta de Jesus? É assim, a gente tem uma... A nossa regra, a nossa disciplina. Tanto no profissional, no MMA, a gente dá as mãos como vai começar. É a nossa oração. Tem que ter a nossa oração no começo, né? Pra Deus abençoar o nosso treino, o nosso dia a dia, os atletas. Cada um ora uma vez. Ah, não sei orar. Vai aprender a orar agora. De agora. Vai aprender a orar bolhando. Ah, mas eu não sei. Vai lá, fala comigo. A gente começa a falar. Daqui a pouco o cara quer orar todo dia. A gente começa o nosso treino, acaba, ora de novo. Entendeu? Num projeto à noite, né? Como é muita gente, a gente quando dá a mão, é aquelas 600 pratos de tatame dando as voltas tudinho. É. Mas a gente não faz mais isso. A gente joelha todo mundo de frente pro altar, que a gente tem um altar, né? Tatame, altar, tudo tatame. Todo mundo joelha. A gente só fala um pouquinho, né? E todo mundo ali, a hora, faz a sua oração. Pregam ali. Então, rola uma pregação. E acabou, a gente vai pra pregação. Uau. Aí vem o pregador do tatame. É esse aí. Sempre tem um pastor fulano, pastor ciclano. E às vezes não é pastor, mas é um cara que, ó, eu quero pregar hoje, eu quero falar da minha vida. Eu falei, você vai falar da sua vida hoje, você vai passar pra eles o que você passou e hoje quem você é. Cara, é muito interessante. Uau. E aí as pessoas ficam levidadas com o que vai acontecer, o que ele vai falar, entendeu? Às vezes tem teatro também, né? Depois da pregação tem um teatrinho. Legal. Aí que eles vêm fazer. E tá sempre assim. Pregador do tatame. É isso aí. Deixa eu mostrar um vídeo com alguns lutadores ilustres que fizeram uma visita ao projeto Faixa Preta de Jesus. Veja só. Dia a dia na batalha aqui, ensinando vocês todos os dias. Esses caras realmente estão de parabéns. Vamos bater uma salva de palmas com o Bessa aqui. Os atletas do Bessa estão com vocês. Vitor Miranda, o Armey. Então, outro dia o Ricardo me ligou, né? O Bessa falou pra vocês aqui. Há quatro anos e mês atrás. E como a gente recebe ligações de todo mundo do Brasil, né? Principalmente querendo alguma oportunidade de treinamento, ou se associar à nossa marca, nossa empresa, pra poder conseguir algumas lutas. Então, pra ter ele como uma pessoa normal, a gente adiou assim. Viu só? Ali foi um minotauro, minotauro. Muitos lutadores gostam de conhecer e vão lá, né? Você acha que tem muitos registros de inúmeros lutadores conhecidos, principalmente de MMA, que visitam o Faixa Preta de Jesus. Tem, tem. O Arle, né? O Arle, Vitor Miranda. O Eric Silva, parceiro também. Tem um projeto de vitória. Muito bacana. Minotauro, minotauro. Antes o Silva. Então, é assim. Muita gente que vai visitar. Gosto muito. Jacaré. Ronaldo Jacaré, nosso parceiro também. Virimécio, ele tá indo lá visitar a gente, levando as criançadas dele também, pra curtir. Essa reportagem aí, esse vídeo, foi na época da luta do Steffa Struff. Ele tava lá, Steffa Struff. Tava showroom. Todo mundo lá. Todo mundo lá. E eles lutam com a criançada também, num segundo momento, imagino. Fala ali, mas... Tem a criançada. Que é um negócio sensacional, né? Uma criança que vai lá, o sonho dela é conhecer o cara que tá aí, o cara luta com ela. É. É sensacional. A gente faz aquela roda com a criançada, minotauri, entra lá no meio, minotouro, e a gente começa a fazer um monte de coisa lá, e isso é má. Vai umas 10 crianças em cima dele, derruba ele facinho, facinho. Não tem como segurar ele não, né, Robson? E tu, Robson, tá gostando então? Deus te abençoe. E hoje tu é professor lá com essas crianças. É, Robson ajuda a gente lá pra caramba. Começou como aluno, entrou pra se controlar hoje. E hoje, é. Tá ensinando as crianças a mesma mudança que você teve na sua vida. Isso aí. Tô ajudando muitas crianças que chegam lá, contam uma história lá, tento passar um ensinamento pra eles, uma educação, chega lá, né? É, irmão. Que lá a criança não respeita o pai e a mãe, mas de lá tem que respeitar o professor. Que é uma coisa difícil, hoje em dia tá muito difícil, questão de educação, disciplina. Não tem nem em casa. É verdade. Vocês são agentes muito bons de disciplina, ajuda a família. E a gente quer saber também das mães, a gente tem reunião com as mães, com os pais, quer ver boletim da escola, se tá estudando, se a gente vai estudando, a gente vai na casa. Às vezes tá precisando de uma pintura, tá muito feio o negócio ali, tá muito ruim mesmo. A gente pega, faz uma, pinta tudo, deixa tudo pintadinho, bonitinho. A gente cai pra dentro, cara. Ajuda a família mesmo. Ajuda mesmo, ajuda. Cesta, cesta básica, biscoito. As pessoas, às vezes, não tem problema, não tem, tá passando situações. Aqui a gente sabe quem é quem ali, né? A gente cai pra dentro mesmo. Quero te agradecer. Muito obrigado. Agradeço a vocês, muito obrigado por tudo aí. Pro pessoal que quer saber um pouco mais, você tá nos assistindo, www.faixapretadejesus.com.br. Isso. Lá tem todas as informações sobre o projeto, o que que eles fazem. Olha, um trabalho maravilhoso. Parabéns pra vocês, pregadores do tatame, tá? Nada, obrigado a vocês aí por tudo. É uma honra estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes aqui. Vai ser, amigão. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boas Novas 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 No